Ih, gatinha, tudo bem? E aí, Plata? É verdade que a Bahia é a capital do café? Não, a Bahia é a capital do amor. Canalho! Bahia, a mulher brasileira é a mais linda. Mais linda. Não tem igual em toda a terra ainda. Santos Dumont me viu passar Quando ela entrou no mar E eu estive no topo de um mulherão Que me fotografou em pleno verão Como eu vi o mundo, como eu vi o mundo A mulher brasileira é a mais linda. Mais linda. Não tem igual em toda a terra ainda. O toque da flor. Hoje eu sei que ela vem Na nova onda da autocensura Hoje eu sei que ela vem Num break de olhos que me leva à loucura Me leva à loucura A mulher brasileira é a mais linda. A mulher brasileira é a mais linda. Não tem igual em toda a terra ainda. Bahia, 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 Bahia Beijos, a mulher, fantasia Na Bahia, 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 Bah Enfim, Fernanda, me doutar Apenas Isso me leva Que eu sou desse País Raquel Adriana Jalá Adriana do Bairro Pirência devorada Sorte daquele homem Na sessão das dez Satira e conguei galanteiro Travestis me perseguem Cala em mar Preciso crer em alguém Que não saiba nada Prefiro Manter Em segredo O que rolou naquela sala Sorte daquele homem Na sessão das seis Para um Olavo terrível Helena Inês Um cumprimento bacana Que eu sei quem você é Preciso crer em alguém Que não vai dar o pé Preciso Morder Em segredo O que rolou naquela sala O que rolou naquela sala Escola Na sessão De cinema 180 graus Cinema 180 graus Cinema 180 graus Cinema 180 graus Cinema Então O que rolou naquela sala E O que rolou naquela sala Prefiro manter o segredo que rolou naquela sala Oh, yeah, make your own guitar, baby Má previsão na terra de ars Jaqueline, espero o camarim se abriam Inverte os papéis com uma rosa na mão Jaqueline, vou nos voar vão ser móviles Jaqueline, vou nos jovens da Jaqueline, vou nos voar vão ser móviles Jaqueline, vou nos jovens da Se você pretende saber Quem eu sou Tente navegar no oceano De mágoas Com seu make-up Venenoso Com seu punhal De três pontas 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 E lá vem você com a bomba de flea Eu olho e disparo piadas infantis Nadamos sem roupa na água em Colão E lá vem você com a bomba de flea E lá vem você com a bomba de flea E ligue seu transmissor no meu coração De geleia, raio-x Bombom, bye-bye Flam-flam, pericute E lá no planeta das escadas Que rolam existe uma canção Que escrevi pegando fogo Nas ondas deste mar revolto Querida, eu sussurrei em você Vai me escutar porque eu quero esquecer Bom bom, bye-bye Flam-flam, pericute Bom bom, bye-bye Flam-flam, pericute Flam-flam, pericute Flam-flam, pericute Muito bom, hein Obrigado.